Você vai soprar forte assim ó, ó, sopra forte, fica louco, sopra forte, vá lá, mais forte, fraquinho agora, chazã, chazinho, chazinho, café com biscoitinho, olha! Eu vou montar com ele, cuidado que ele é sem filho, ele agora mordeu o dedo de criança, ele é muito calioso, olha que bichinho calioso, olha que bichinho calioso, olha que cê tá correndo, socorro!